E agora é a vez da gente acompanhar lá na avenida o maior bloco de rua do estado, o Fofó das Virgens. Olha só quem foi lá fazer essa reportagem pra gente. Tudo bem? Olha o Fofó das Virgens do Carnaval de 2020. Dois temas, duas músicas, sem dúvida nenhuma, gente, ó, a Virgindade está tudo por quê? Meu amor, a festa tá apenas começando, TV Record, a Hora da Venenosa tá de volta, meu amor. Com o maior bloco de rua do estado do Pará e da Amazônia. Troca o Fofó das Virgens, meu amor. E vem que tá apenas começando. Fofó das Virgens é o melhor. É muita animação, meu amor. É o Fofó das Virgens, apenas começando com ela. E aí, meu amor, Fofó das Virgens, esse ano tá muito bom, tá maravilhoso, tá sucesso. Sucesso, Fofó das Virgens, só sucesso. Tudo maravilhoso, tudo de bom. Vem, Fofó das Virgens, vem. Hoje eu tô de boas, tô frota pro crime, vou me produzir. Segunda-feira não quero ficar na boa, frota no Fofó das Virgens, que é bom se divertir. Estamos no trio do maior bloco de rua do estado do Pará, aqui com o meu amigo Vicente Castro, que vai falar um pouco do Fofó das Virgens e do tema desse ano. Ô, venenoso. O tema do Fofó das Virgens são dois esse ano. É uma surpresa pro Carnaval de capital. Calcinha azul, azul calcinha. E também a Virgindade está tudo ok. Te espero que a Virgindade esteja ok, né? Tá vendo é conhecer o maior bloco do Carnaval da Amazônia, que é o Fofó das Virgens. Fofó das Virgens, vem de todas as marcas e modelos, olha. A galera animada aqui, Fofó das Virgens. É, Fofó das Virgens, galera da Amazônia. Como eu falei, Fofó das Virgens, arrasta a galera de todas as cidades. Tucuruí, Mocajuba, Baião, a galera do Marajó, de Salva Terra, curtindo o Carnaval de Kemetá. E aí, meu amor, ela é a vaqueira do Marajó? Vaqueira do Marajó, devemos arrasar a Kemetá. A primeira vez que eu fiz no Kemetá, Carnaval de Kemetá? É, é maravilhoso. Eu quero arrumar um fazendeiro aqui, pra mim, assumir. Meu amor, aqui tem muito pescador, arruma um pescador mesmo. Serve, amor, eu sou muito fácil. O é Marajó, o é Marajó, o é Marajó. Lulu Super Pop, Fofó das Virgens, você veio de Boiadeira, vaqueira do Marajó. Com certeza, é meu quinto ano consecutivo aqui do Fofó das Virgens. E eu estou amando, eu quero lançar um cowboy hoje. Galera de Belém do Pará, curtindo o Carnaval de Kemetá. A primeira vez em Kemetá. Primeira vez em Kemetá, meu amor, eu estou amando, eu estou amando, meu amor. Foi um negócio de um barquinho, a gente veio assim, se dá ali, toma, toma, tá por tudo. Ah, isso aí, solta fogo nela. Tudo ok com essa galera maravilhosa, tudo ok. Isso é diversão, é curtição. É Carnaval de Kemetá, o melhor Carnaval da Amazônia. Olha só. É venenosa, meu amor. Mais uma vez, aqui em Kemetá, no Fofó das Virgens, aqui com a galera de Tucuruí. Que estão representando as jamburetes. Representa o quê? Tucuruí, Kemetá, Pará. Isso aqui é o Pará, o Carnaval do Pará. É muito bom. Vem, só vem. O jambu treme. E como é que vocês tremem? Uuuu! É isso aí, meu amor. É Carnaval de Kemetá. E venenosa. Não podia faltar nesse grande bloco. Fofó das Virgens. Obrigado, Josiviana. Obrigado, TV Record. Por mais um ano me convidar para fazer o Fofó das Virgens. Agradeço também aos meus maquiadores. Diego Valente, Salão Moleca Charmosa. E todas as pessoas que me ajudaram. E vem para a avenida, que o Fofó das Virgens é lá que o bicho pega fogo. Tchau, meu amor. Até a próxima. Tchau, meu amor. Hoje eu tô de boa. Estou protando crime. Vou me produzir. Segunda-feira não quero ficar na boa. Brota no fofó das Viscos. É bom se divertir. Hoje eu tô de boa. Estou protando crime. Vou me produzir. Segunda-feira não quero ficar na boa. Brota no fofó das Viscos. É bom se divertir. Que lindo. Parabéns. Obrigada, Raquete Bastos. A nossa venenosa. Tá de parabéns. O Raquete que é uma pessoa sensacional. Parabéns também ao Vicente Castro. Locutor da Rádio Cameta FM. Todos os organizadores do Fofó das Virgens. Como a gente viu aí, as pessoas realmente abraçaram o Fofó das Virgens. Gostam do Fofó das Virgens. Se tornou uma tradição no nosso município de Cameta. Faz parte da nossa cultura. E a gente só tem a agradecer e ficar feliz. Porque essa turma bonita aí gosta de se divertir.